Tão logo aprovamos a lei antidopagem, a lei número 1 barra 24, eu senti a necessidade de blindar o grupo que estava a trabalhar comigo nessa lei. E porquê, Sr. Ministro? Porque estava a haver algumas tentativas de incursão, não só para denegrir o trabalho da equipa, mas fundamentalmente descredibilizar o trabalho, ou o facto de nós termos conseguido não ser sancionados. Acho que isso mexeu com algumas pessoas, isso obrigou-nos a blindar o grupo e a solicitar ao ADA a indicação do responsável do gabinete jurídico, para que conosco e de forma direta pudéssemos então fazer o aprocho necessário para não só ouvir a UADA, mas fundamentalmente com o foco de corrigir alguma incongruência que pudesse existir na lei número 1 barra 24. A UADA apresentou-nos, há início, cerca de 48 preocupações. Nós trabalhamos, como sabe, há uma decalagem de 8 horas. Esse trabalho nós tínhamos que fazer de madrugada e aqui elogiar a minha equipa de trabalho que dirigiu essa ação. Trabalharam muitas madrugadas dentro com o gabinete jurídico da UADA para conformar a nossa lei. Dessas 48 preocupações que a UADA tinha, no fim, depois de muito negociar, ficou uma questão de fundo por resolver, o artigo 24, como é conhecido, e mais 5 questões de forma, mera forma linguística, porque sabe que há uma diferença entre os conceitos em português, conceitos em inglês, as proposições em português e as proposições em inglês. Então tivemos que conformar algumas dessas questões. Perdemos imenso tempo com questões de língua, de forma e muito pouco tempo em questões de conteúdo. Como eu disse, o único artigo que sobreviveu, o artigo que havia preocupações de fundo, o artigo 24, e que para nós nem eram questões de fundo. Tem a ver com o Conselho Disciplinar Antídio Pagem? Tem a ver com a origem do Conselho Antídio Pagem. Nós prevíamos, aliás, aprovamos na Lei 24 que esse poder seria do titular do poder executivo e a UADA entendia que não a proposta inicial devia partir do departamento ministerial responsável pela condução da política desportiva. Para eles era uma questão de fundo, para nós era uma questão não tão preocupante. Aliás, foi assim, tanto que quando pusemos a questão ao presidente João Lourenço na sua qualidade titular do poder executivo, ela anuiu imediatamente. Portanto, não havia para nós a esse nível qualquer preocupação. A preocupação estava do lado da UADA. Felizmente corrigimos, os nossos deputados entenderam as razões que estavam na base dessa alteração. Mais uma vez a lei foi aprovada por unanimidade. Já está publicada, já está com a UADA e posso antecipar aqui que dentro dos próximos dias, não lhes posso dizer com precisão, mas recebemos ontem a confirmação de que o Comitê Executivo da UADA já aprovou o texto, daqui a dias vamos receber a decisão final da UADA. Portanto, já não se coloca aquela questão das bandeiras, dos Jogos Olímpicos? Isso foi um falso problema por aqueles que pretendiam causar alguma dificuldade. se nós alguma vez tivéssemos sido sancionados pela UADA, à imagem do que acontece com os outros países, a primeira interdição que teríamos recebido era de organizar no país competições de fórum internacional. E como sabem, nós nesse interim realizamos duas competições continentais. TV Belas, juntos criamos a nossa história.